Marigolha 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí 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 Né É isso aí É isso aí É isso aí Volta e na mente, no paga a mente, Paca e passe na necai, Que se criou, que se tocou, Que pariu o meu chão. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o legendário Eu sou o que eu venho, eu sou o que eu venho Eu sou o que eu venho Eu sou o barulho, eu vou te ver Eu sou o legendário, eu vou te ver Não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe Não me perdoe, não me perdoe Certo, vi-certo, te e tu leghetto Tô, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, com um cara, Osinetti, Kohairi, Erobertese, com um idiota que me aconteça. Como é isso? Vamos, Wi-Fi! Wi-Fi, vou esperar. Torrico Band. . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal